Olá, boa tarde! É hora do Boletim de Notícia aqui na TV Canção Nova, informações a serviço da vida e da esperança. Hoje na Praça São Pedro, o Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses, o Espírito e a Esposa, e afirmou que a devoção mariana é um meio especial pelo qual o Espírito Santo realiza a santificação em nós. Vamos saber mais com Danúbia Gleiser. Sabe aquela expressão, a Jesus por meio de Maria? Ela foi citada pelo Papa Francisco no início da catequese, momento em que ele afirmou que Nossa Senhora é um dos meios que o Espírito Santo utiliza para nos levar a Cristo. Francisco recordou que Maria estava presente no cenáculo e que entre ela e a terceira pessoa da Santíssima Trindade existe um vínculo único e eternamente indestrutível que é Cristo. A Virgem Maria é a filha do pai, a mãe do filho e a esposa do Espírito Santo afirmou o Santo Padre, que motivou os fiéis a aprenderem com ela a sermos dóceis as inspirações do Espírito, especialmente quando ele nos sugere que nos levantemos depressa para ajudar alguém em necessidade, como Maria foi auxiliar a sua prima Isabel. E antes de encerrar a audiência geral, Francisco pediu para não esquecermos dos países em guerra. Pregamos pela paz, temos tantos sonhos. Temos tanta necessidade de paz, expressou o Papa, ao citar a Ucrânia, Palestina, Israel, Mianmar e outros países em conflitos. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Em Santa Catarina, encerram-se hoje as inscrições para o programa Entra 21, que oferece formação gratuita na área de tecnologia. Saiba como se inscrever. O Entra 21 é um programa criado em 2005 pelo Polo Tecnológico de Informação e Comunicação da região de Blumenau, com o intuito de capacitar jovens de baixa renda com habilidades em tecnologia da informação, visando a inserção no mercado de trabalho. Em parceria com o governo de Santa Catarina e Prefeitura de Blumenau, atualmente o projeto tem alcance em todo o estado, oferecendo oportunidade de aprendizado para jovens com 16 anos ou mais, residentes no estado de Santa Catarina que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio. A inscrição e os cursos são gratuitos. Há vagas para as aulas presenciais nas cidades de Blumenau, Brusque, Ascurra, Gaspar, Timbó, Pomerode, Indaial e mais 2 mil vagas para o ensino à distância, EAD, em todo o estado. As inscrições podem ser realizadas pelo site entra21.com.br somente até o dia de hoje. O Canção Nova Notícias é às 15h para 7h da noite. Para mais informações, acesse também nosso portal noticias.cancionova.com. A gente se encontra novamente na sexta-feira. Até lá. Uma boa tarde para você. A gente se encontra novamente na sexta-feira.